Quando Zeynep apanha Fatih e irem abraçados, ela perde toda a confiança em Fatih. Ele acha que as suas suspeitas estão certas. Fatih não tem outra escolha, se não revelar os factos para convencer Zeynep de que não está a fazer batota. Svket salva Fatih desta situação difícil. A explicação de Svket parece ter convencido Zeynep por enquanto. Ao tentar explicar a situação, Svket envolve-se numa grande organização, o casamento da circuncisão de Selim. Para não perder a confiança de Zeynep, Fatih vai agir com muito mais cuidado a partir de agora e não deixará Zeynep sozinha. Embora Zeynep volte a confiar em Fatih, começa a acreditar que todos os seus delírios derivam do desemprego e aceita a oferta de emprego de Meryem. Após a cerimónia de circuncisão, ele trará uma nova ordem à sua vida. Finalmente, chega a noite de Núpsias. Todos os problemas foram ultrapassados e até as famílias de Zeynep e Fatih aliviaram parcialmente as suas tensões. Tudo corre bem até que a mãe e o pai da criança circuncidada são chamados à pista de dança. Mas o convidado indesejado do casamento será suficiente para estragar esta imagem feliz. O jantar organizado por Meryem para explicar os seus factos a Zeynep é interrompido quando Svket telefona a Fatih. Fatih soube que Meryem era a mãe de Zeynep. O facto de Fatih partilhar o segredo de Svket obriga-o a fazer coisas secretas com Zeynep. Svket e Meryem desaparecem por um dia para acertar contas com o passado. Esta situação deixou Birol muito preocupado. É por isso que ameaça Fatih de contar todos os factos a Zeynep. Fatih encontra-se num grande dilema. Mas enquanto faz coisas secretas, tentando não revelar o segredo de Svket e proteger Zeynep, acontece algo que ele nunca esperou, Zeynep começa a suspeitar que Fatih está a trair. Além disso, Mokade também sentiu a tensão entre Zeynep e Fatih aproveitou a oportunidade. Os planos de Mokade alimentam ainda mais as dúvidas de Zeynep. Fatih não sabe que abalou a confiança de Zeynep ao tentar ajudar o sogro. Com o seu plano sagrado a correr bem, Fatih encontra-se numa situação que não consegue explicar. Será que Zeynep acreditará no que vê ou em Fatih? A chegada de Meryem à mansão faz com que esta encontre Zeynep, que descobre ser sua filha. Embora Zeynep não reconheça Meryem, esta desmorona se ao ver Zeynep. Fatih e Zeynep têm o seu primeiro encontro como novos amantes. Embora Fatih pense que vão passar algum tempo juntos, divertem-se em grupo com Mete, Fadik, Orã e Selinha juntarem-se a eles. O que não esperavam era que Ertan também se tivesse infiltrado neles de forma camuflada. Embora o único esforço de Ertan seja falar com Zeynep, de repente encontra-se na mansão. Enquanto Zeynep, Fatih e os outros tentam esconder Ertan na mansão, Meryem decide contar a verdade a Zeynep. Convida Fatih e Zeynep para jantar sob o pretexto de serem amigos. A notícia do regresso de Ertan faz com que Fatih e Zeynep encortem a lua de mel. Zeynep quer conhecer Ertan sem perder tempo e dizer-lhe que não há lugar para ele na vida dela. Fatih está determinado a não enviar Zeynep sozinha para esta reunião. Confusa, Zeynep diz a Fatih que quer ficar sozinha e abandona a mansão por uns momentos. A saída de Zeynep afetou tanto Fatih que se vê a contar a Mete sobre Zeynep e o que eles vivenciaram. Mete é agora uma das pessoas que conhece o segredo. Dona Gulso fica a saber que Meryem quer comprar a empresa e convida-a para ir à mansão. Os dias que Fatih e Zeynep passam sozinhos em família terminam com a chegada de Sevket. Mas uma surpresa aguarda Sevket quando este regressar a Raizi. Anos mais tarde, Meryem esteve diante de Sevket. Sevket enfrenta a realidade de perder a filha. Para o fazer, encontra uma forma de fazer Fatih feliz e manter Zeynep longe de Meryem. Ele manda-os de férias. Embora Zeynep não saiba o motivo deste feriado, está a passar umas boas férias longe de todos os problemas pela primeira vez. Não tem conhecimento de Mokade e Irem, que os perseguem nem do perigo que o espera. Depois de muito tempo, está longe de tudo e de todos. Mas a felicidade deles não dura muito tempo. São obrigados a voltar rapidamente com notícias de Istambul. Finalmente, o que Zeynep temia aconteceu-lhe. A mentira sobre a organização do casamento que Mokade conta para fazer com que as palavras de Fadiq cresçam tão incontrolavelmente que nunca nada colocou Zeynep e Fatih numa situação tão difícil antes. Foi um momento muito inoportuno quando o lobby dos mexericos veio a Sequer Cisadler sob o pretexto de ajudar na recepção do casamento. Mokade pensa que é uma vergonha para toda a sociedade. No entanto, todos estão bastante satisfeitos com a sua situação. Enquanto Zeynep e Fatih se preparam para acrescentar uma nova às suas mentiras crescentes, de repente veem-se no meio de um convite de casamento, realizado sob a força de Sevket, cria um efeito de bomba na mansão Sequer Cisad. Sevket, que deixa Oran aos Sequer Cisados como seu noivo, leva Fatih e Zeynep para a sua própria casa. A partir de agora, Fatih trabalhará como comissário no barco de Derim Sevket e irá pescar com a tripulação. Já Oran começou a lutar pela sobrevivência na mansão sob a opressão de Femi e Mokade. Seguindo novos planos, dizendo, mantém os teus amigos perto de ti e os teus inimigos ainda mais perto, Mokade vai até à casa de Sequer Cisad sob o pretexto de ver Fatih. Esta saída apresenta Mokade primeiro ao lobby da Tagarlice e depois ao amigo de infância e confidente de Zeynep, Fadiq. O encontro de Fadiq e Mokade é um pronúncio de dias que colocarão Zeynep e Fatih em ainda mais dificuldades. Porque Fadiq é a única pessoa que sabe toda a verdade sobre Zeynep. O casamento, que ocorreu sob pressão de Sevket, cria um efeito bombástico na mansão de Sequer Cisad. Sevket, que deixa Oran aos Sequer Cisads como seu noivo, leva Fatih e Zeynep para a sua própria casa. A partir de agora, Fatih trabalhará como comissário no barco de Derim Sevket e irá pescar com a tripulação. Já Oran começou a lutar pela sobrevivência na mansão sob a opressão de Femi e Mokade. Seguindo novos planos, dizendo, mantém os teus amigos perto de ti e os teus inimigos ainda mais perto, Mokade vai até a casa de Sequer Cisad sob o pretexto de ver Fatih. Esta saída apresenta Mokade primeiro ao lobby da Tagarlice e depois ao amigo de infância e confidente de Zeynep, Fadiq. O encontro de Fadiq e Mokade é um pronúncio de dias que colocarão Zeynep e Fatih em ainda mais dificuldades. Porque Fadiq é a única pessoa que sabe toda a verdade sobre Zeynep. Fatih, que se considera responsável pela tensão que Zeynep vive com o pai, Derim Sevket, piora tudo ao tentar reparar a situação. Embora o seu objetivo fosse apenas mostrar o seu neto a Sevket, fez com que Selim desaparecesse. Esta situação provoca um desentendimento entre ele e Zeynep e faz com que as duas famílias fiquem frente a frente. Agora, os profundos Serket e Sequer Cisad se estão frente a frente. A mentira contada por Fatih e Zeynep começa a ficar fora de controlo com a intervenção das suas famílias. Para evitar que as coisas se descontrolem, Gul Suanin intervém e o Sequer Cisadler dirige-se à casa de Serket Reis para perguntar por Zeynep. No entanto, ninguém está a par dos planos profundos de Serket. Zeynep e Fatih regressam da América para onde foram com grandes sonhos, com grande desilusão. Zeynep precisa de tempo para que o seu bebê seja aceito pela família e Fatih precisa de um milagre para mudar a sua vida aqui. A sua amizade, que começou com uma briga, muda de dimensão quando percebem que o bebê de Zeynep é o milagre que tanto esperavam. O filho de Zeynep tem agora um pai, concreto, Fatih tem também um obstáculo, concreto, para não casar com o Miriam. Mas este é o jogo da casa, isto cria indignação tanto na família de Fatih como na família de Zeynep. Chega a um ponto em que nada vai mudar se a dupla confessa ou não a mentira que contou. Por causa do pai de Zeynep, Derin Selket, as coisas transformaram-se literalmente em cabelo árabe. Chega a um ponto em que nada vai mudar se a dupla confessa ou não a mentira que o bebê de Zeynep. Chega a um ponto em que nada vai mudar se a dupla confessa ou não a mentira que o bebê de Zeynep. Chega a um ponto em que nada vai mudar se a dupla confessa ou não a mentira que o bebê de Zeynep. Tchau, tchau.